Vamos lá Felipe, pra cima deles Felipe Nasser, bandeira verde no fundo do grid, luzes vermelhas pintando na tela, vai começar a prova, começa a segunda prova da GP2, e o Felipe Nasser não largou bem, não larga bem o Leimer ou Evans, já já a gente identifica, pulou na frente, mas ele recupera, ele conseguiu por dentro, briga pela segunda posição Felipe Nasser, não tem mais a preferência na curva, imagens do carro do Nasser, é tocado, segura, com muita força o brasileiro, tá brigando pela terceira posição, com o Bird, o Bird que tem um pneu mais macio, pneu mais veloz pelo menos no momento, e aí o Bird vai pra cima do Felipe Nasser, e já tem carro espalhando, Olha, acho que o Calado acertou o Leimer, hein, vamos ver É, foi uma nobra bastante arriscada ali, ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez com o Felipe ontem, que foi atacar por dentro e perdeu a freada Olha aí o Calado, ô Calado, nossa Muito boa, uma prova consciente, o Felipe Nasser na terceira posição E vai pra cima, vai pra cima pra ganhar a posição na categoria do Richelme, já ocupa a segunda posição, levou o troco, levou o X, mas tem a preferência na curva, agora o Nasser ocupa a segunda posição Agora é partir com tudo pra cima do Colette, foi uma boa pro Nasser Você não precisa forçar muito, aí o Erikson tentando a ultrapassagem, na Trident É, vamos ver, ó Essa é, 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 é uma das retas E não conseguiu não 17 voltas pro final, olha a volta mais rápida do Colette, 1,50, 253 Agora o Erikson passou Conseguiu deixar pra trás ali o Berton Treinou bastante ano passado Aí a ultrapassagem do Palmer Em cima do Do Quake Hobbs Temos a imagem recuperada Do Rarianto Rarianto por dentro, ó, foi lá, é uma posição, né É, o piloto ultrapassado Ele é tarde, colocou por dentro Tava o outro piloto não esperado Alguém tá sofrendo pressão agora E olha, ele vai ser ultrapassado pelo Palmer Aí a ultrapassagem do Palmer Em cima do Rosenweg E olha a diferença do Nasser pro Colette Já caiu pra 1,8 É, tá chegando, ó O Colette virou um 51,3 O Nasser virou um 51,0 E aí o Erikson Ganhando a posição, ó Retardando freada por dentro Ganha a posição o Erikson Por vários ângulos Ó, o Erikson com tudo, ó Pegou o vácuo Agora a preferência De curva não é dele A frente dele Vai ganhar a posição E o Palmer Pra cima do Daniel De Jong Aí, ó, ganhou Olha a briga, é interessante Do Evans com o Richelme Vem pra ganhar a posição É, o Richelme completamente perdeu a freada Lá na última curva E o Mitch aproveitou mesmo E agora vai segurar E vai segurar O Leimer Isso é importante pro campeonato Isso é importante pro Felipe Se de repente ele conseguir a vitória Olha, não só regularidade É preciso na GP2 Em qualquer campeonato Mas também a constância, né Eu acabei de falar que o Leimer É um piloto que erra bastante Acabou errando agora de novo Novamente o Erikson No relógio Novamente o Nasser Dois décimos Mais rápido que o Colette Parece ter mais equipamento Nesse final de prova O Felipe Nasser Vamos lá, garoto Pra cima dele Felipe Nasser Pra cima do Colette Parece ter mais carro Equipamento Mais equilibrado Gastou menos Durante a prova Vem aí Felipe Nasser Pra cima do Colette Tem aquela história De chegar é fácil Passar já é outra história Em Orrazia Duas voltas Para o final Cadê a briga Pela ponta O Nasser Foi um décimo Mais rápido Que o Colette Na volta anterior É, os dois primeiros Estão muito próximos E as câmeras Não estão mostrando Aí o Palmer Pra ganhar mais uma posição Tenta o troco Ali o Geovese Mas não conseguiu São as emoções Da GP2 Agitando a sua madrugada Madrugada de sábado Pra domingo E o Sport TV Mostrando pra você Imagens do Felipe Nasser Bora Felipe Duas voltas Muito pouco Pro Felipe Uma eternidade Pro Colette 0.6 Só a diferença O Felipe Vai partir pra cima Tem dúvida Se em duas voltas Ele consegue chegar Vai depender mais Da Situação dos pneus Do Colette Do que do ímpeto Do Felipe Nasser Não, o Felipe Tá babando ali Atrás do Colette Tá fazendo de tudo Pra chegar É, os dois agora Fizeram o primeiro setor Os dois Os melhores Primeiros setores Então Eles tinham ainda Alguma coisa Conservada Duas voltas Pra terminar a prova Lembrando que no Sport TV Você acompanha o GP da Malásia Em horário alternativo Nesse domingo Meio dia Vamos lá Felipe Imagens do carro Do Felipe Dá pra notar Que o Colette Ele faz a curva Com mais cuidado E o Felipe Já tentando de tudo Retardando um pouco A freada Tá chegando o Felipe Vai abrir a última volta O Colette Vai abrir a última volta O Colette Uma coisa que o Felipe Fez ali Daniel Ele Ele vai um pouco Mais reto na curva Gira mais o volante Depois coloca o carro Reto pra saída Isso é pra fazer a curva Como a gente fala Em V Pra que você economize Mais pneu Se você rolar muito Na curva Você acaba gastando Mais borracha Mais uma vez Imagens do Felipe Nasser Na última volta E a GP2 Começando em grande estilo Ontem O Leimer e o Calado Travaram um duelo Sensacional E hoje O Colette Com o Nasser Vai pra cima Ali o Felipe Nasser Tenta tirar o que pode Situação é delicada O Colette Também é um bom piloto E tá pisando fundo E tá pisando fundo Nesses metros finais Mostrando ali a disputa Em posição Em posições intermediárias O Palmer vai pra cima Troca Troca o traçado Troca o traçado Tenta por dentro Alguma coisa Não consegue Pressão total Pressão total Ali do Dale Pra cima do Trumer E lá na frente O Colette Já bem perto Da vitória Voltamos com imagens Do carro Do Nasser E agora apenas Duas retas De qualquer maneira Um belo resultado Do Felipe Ainda dá Felipe Quem sabe O Colette espalha Nessa última curva Tá secado aqui Do Colette Não deu Vem pra vitória O Colette Vem pra vitória O Colette Mas o Felipe Mostrando que está Na briga Pelo título Da temporada Vitória De Stefano Colette Com o Felipe Nasser Completando em segundo O Evans Na terceira posição